Fala aí pessoal, beleza? Android 4L aqui novamente e o vídeo de hoje a gente vai ensinar pra vocês aí como tá alterando a senha do PicPay Se por acaso aí você quer trocar de senha e não sabe como fazer esse procedimento, é muito simples Então vamos lá, primeiramente você vai abrir aqui o seu PicPay Chegando aqui no seu PicPay, você vai clicar aqui na logo, a foto do seu perfil, vou até aproximar aqui pra vocês pra não ter problema Aí você vai dar um clique aqui na sua foto de perfil no canto Vai chegar nessa tela, chegando aqui você vai rolar até a opção de alterar a senha Que geralmente vai ficar na aba de segurança, aqui abaixo de validar a identidade Você verifica aí, vou aproximar aqui pra vocês a câmera E você clica na opção aqui de alterar a senha, no caso E aqui em alterar a senha tem duas opções pra você Tem a opção de esquecer minha senha e tem a opção de redefinir minha senha No caso a gente quer apenas trocar Se por acaso você esqueceu realmente a sua senha Vai estar aparecendo um vídeo aqui no canto, em cima É que a gente vai ensinar o passo a passo de como fazer o procedimento aí Caso você não lembre a senha do PicPay No caso aqui, a gente quer apenas trocar a senha Então vou clicar em redefinir senha Aqui ele vai pedir a minha senha atual Eu vou estar digitando a minha senha atual aqui, já eu volto Digitei a minha senha atual, por ser um usuário antigo aqui do PicPay Eles ainda permitem a senha de 4 dígitos, mas atualmente não é mais permitido a senha de 4 dígitos No mínimo, 8 dígitos aí no PicPay Aí eu vou confirmar a minha senha aqui, continuar E após você digitar a sua senha, você vai vir aqui pra essa tela Que basta você digitar a nova senha Você vai digitar ela aqui e repetir novamente Após você digitar ela e confirmar a senha, você vai clicar no botão aqui de alterar a senha Que vai ficar verde Lembrando que o PicPay, ele não permite sequências de número Exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele não permite E nem números repetidos Exemplo, 11, exemplo, 2, 2, 2 Você tem que criar um número aí, de preferência, números alternados de 1 a 9 Lembrando que o 0 também conta Aí eu não vou estar alterando a minha senha aqui Porque eu já tenho a minha senha padrão, não vou alterar E o vídeo de hoje é isso Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E até a próxima, valeu!